Encontros como esse acontecem uma vez ao mês. São momentos para a troca de experiências e aprendizado para os pais. Hoje o tema foi autismo, os desafios enfrentados pelos portadores do transtorno e como a família pode ajudar no processo de aprendizagem e inclusão social. Entre os participantes, a Fabiana Dembinski, que é mãe de autista. O acolhimento que tem aqui é do ônibus que pega nós na porta da escola até a hora de ir embora. Todos eles. Não tem quem não pergunte como que está o Ícaro, como não cumprimenta. A gente está aqui, eu fico aqui na escola esperando eles saírem. Eu conheço a maioria. Então, se eu estou ali quietinha, já vem me perguntar como é que você está, mãe? Como é que está o Ícaro? Como é que não sei o quê, não sei o quê? É o único lugar que eu tenho que eu converso, que eu troco ideia, que eu sei de todo mundo. Então, são troca de conversa, que é um acolhimento para mim. Eu, como mãe de autista, a gente sabe que a dedicação é total. Os pais que participaram do encontro também foram convidados a visitar a primeira Feira de Ciências da APAI Carlos Almeida. 160 estudantes dos períodos da manhã e da tarde contribuíram para que a feira acontecesse. Foi um dia para lá de especial para os estudantes e para as famílias que vieram conhecer os projetos. Aqui, a turma trabalhou na preparação de um vulcão em erupção. Com a ajuda da professora, eles usaram fermento químico, detergente, corante e vinagre. Deu certo. O Carlos mostra que aprendeu sobre os vulcões. Aqui é o vulcão, tem rachaduras na terra e dentro dele tem pedras, rochas e aí faz ele explodir. Não foi legal a experiência? Foi, muito legal. Leis simples da física também ganharam destaque. Para os estudantes, um momento divertido e cheio de conhecimento. A primeira Feira de Ciências da APAI Carlos Almeida foi um misto de emoções também para a coordenação e equipe pedagógica da escola. Foi um ano assim que a gente falou, não, vamos tentar, né? Então a gente está muito feliz porque a gente vê assim que eles estavam muito inspirados. Desde a confecção, desde a professora ali começando a fazer as pesquisas, né? Então eles hoje estar aqui, eles e poder explicar para os seus familiares, para os seus colegas, a gente vê a felicidade no rosto deles, em decorar aquela frase, em aprender o que eles aprenderam também e estar ensinando, né? Então eles também estão se sentindo muito felizes hoje, né? Importantes, né? Porque hoje eles que estão ensinando. O professor Maxwell foi o responsável pela feira. Foi uma primeira experiência que nós tivemos, né? Com os nossos alunos e o mais importante é que eles também se sintam participantes desse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, trazendo novidades, trazendo conhecimentos científicos, para quê? Para que eles também se desenvolvam, né? Intelectualmente, dentro das possibilidades de cada um.